O que você tem, filhão, que você tá assim, passando mal? É que eu quero arrotar. Você comeu muito? Uhum. Fala, pai. Comi. E esse hoje miúdo? Não comeu muito, pai? Fala. Comi, papai. Rota, filho. Rota. Rota. E essa língua? Tenta, rota. Rota, filho, que agora não é foda educação, não. Quando você crescer, vai ser. Vai, pai. Ah. Ah. Rinho de mamãe. Ah, não é nem de mamãe. Ah, tão bonito rindo, seu papai. Oh, meu bebezinho. Ah, rota, meu bebê. Ah, rota. Ah, meu pai. Tá morto. Bem, comi muito. Muito leite, pai. O que eu vou arrotar? O que é o meu bebê? Ah, é isso, é a mamãe. Ah, é isso, é a mamãe. Bonito Fica após a animal com a língua para fora E fica Isso Isso aqui é arrojar O que? Arrojar meu bebê Senão você vai passar a mão Arrojar